Olá pessoal, continuando a reportagem aqui, estou em um lugar maravilhoso. Aqui é um dos lagos do vale chamado Bozuchuk, porque é a cidadezinha, o vilarejozinho no início do vale, chama-se Bozuchuk. Aí atrás de mim vocês estão vendo? Deve ter um pequeno glacial ali por cima. E aqui atrás, o lago, lá longe, no lago, tem as barracas da venta, e aqui, olha, a montanha. Ainda com neve, né? Deixa eu dar um tiro aqui para vocês verem. Aqui as montanhas, esses cimos que a gente vê, entre 3.800 e 4.100, 4.200 metros. Eu acho que o mais alto é para o lado de lá, talvez 4.400, não sei. E o lago é maravilhoso. Ele é bem grande. É enorme. Tchau pessoal, espero que vocês tenham curtido.